O capítulo 4 do livro de Amoz é o anúncio do castigo inevitável que virá sobre Israel, uma nação que é próspera, mas que se afastou de Deus e de sua palavra, vivendo na injustiça, luxúria e idolatria. Ele reflete a triste condição de que não está disposto a aceitar a repreensão e nem abandonar o pecado. Ouvi esta palavra, vós, vacas de bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. O versículo 1 do capítulo começa com a expressão, ouvi. É evidente que este é um chamado à atenção do povo com a mensagem que é anunciada. Essa declaração é imperativa. Tenta conduzir Israel para uma mudança mais profunda. Não somente ouvir, mas obedecer a Deus e sua palavra. Isso é refletido na atitude de Moisés ao aceitar o conselho de seu sogro Getro. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito, diz Êxodo 18, 24. No entanto, embora o chamado de Deus esteja presente e sua disposição para perdoar e restaurar seu povo seja permanente, eles não estão dispostos a obedecer. Talvez seja um reflexo da atitude do ser humano deste tempo que, diante da aparente segurança que consegue em sua vida, devido à sua prosperidade, seu conforto, se esquece de Deus, rejeita sua presença e se nega a aceitar seu convite para mudar o rumo da vida. Ele se refugia em uma falsa segurança. A descrição que o profeta faz ao usar a expressão vacas de bazã não é nada mais que o reflexo do amor dos principais homens e mulheres da nação pela dissipação. A violência, a pressão aos pobres e a fraude foram aceitas como práticas normais, tudo com o objetivo de conseguir recursos para manter essa vida depravada. Os homens que deveriam guiar o povo pelo caminho correto sucumbem diante dos pedidos de suas esposas para participar em orgias e devassidão. Um exemplo claro disso vemos no relacionamento entre Acabe e Jezabel. O rei se rende diante da influência profana e idólatra de sua esposa, levando assim o povo de Deus a uma falsa adoração e a libertinagem. Elewatt faz a seguinte declaração. Por intermédio de fiéis mensageiros, o Senhor enviou repetidas advertências ao rei apóstata e ao povo também. Mas essas palavras de reprovação foram em vão. Em vão também os inspirados mensageiros sustentaram o direito de Jeová ser o único Deus em Israel. Em vão exaltaram as leis que ele lhes havia confiado. Seduzidos pela assuntosa exibição e os fascinantes ritos da idolatria, o povo seguia o exemplo do rei e sua corte e se entregava aos inebriantes e degradantes prazeres de um culto imoral. Eles viviam em idolatria e, ao mesmo tempo, tentavam manter uma aparência de zelo religioso. Naturalmente, tal atitude é rejeitada por Deus, que anuncia a destruição que virá não somente sobre os líderes, mas sobre todo o povo. As expressões usadas pelo profeta como ganchos, anzóis, mostram que toda a aparente força obtida não servirá para evitar de serem subjugados por seus inimigos. A fome, a seca, as pestes de tudo que em algum momento haviam vivido não conseguiu gerar a mudança tão necessária e esperada por Deus. Deus sempre age em favor de nossa salvação. As ações que lhe permitem que aconteçam são com a intenção de conseguir abrir nossos olhos e levar-nos ao arrependimento. Seus juízos são reflexo tanto de sua graça como de sua ira. É um chamado do profeta para se preparar para enfrentar o que virá e quem se arrepender será perdoado. Será protegido por Deus no dia do castigo. Diante dos acontecimentos que estamos vivendo hoje e dos que virão, Deus faz um chamado solene, tanto para seu povo como para o mundo em geral. Para quê? Para se preparar para enfrentar a crise final. O convite de Deus é para deixar de trilhar o caminho do pecado e caminhar pela senda da justiça. É o momento para abrir o coração para a maravilhosa influência de seu Espírito Santo e viver apoiado em sua palavra. Suas promessas são para nós, para sua vinda gloriosa. Para isso é preciso ouvir seu convite. Você está disposto a seguir o Senhor e assim estar seguro nele para finalmente receber sua coroa da vida eterna? Eu espero honestamente que essa seja a sua decisão e a minha decisão também. Amém. 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 Amém.